Opa, estamos gravando pessoal, essa é mais uma sessão do Leilão à Jogada e nesse horário, todos os sábados, às 15 horas, a gente tem feito o leilão do projeto Rio Informal, que é liderado pelo Ed Newton, um dos apoiadores aqui do Instituto à Jogada desde um bom tempo já, só que hoje ele não ia poder estar disponível nesse horário e a gente, para não deixar você sem o jogo de sábado, a gente resolveu fazer um leilão do leilão dessa vez, então é um leilão, na verdade, apresentando o modelo, o sistema que a gente está agora em estágio de testes, de moeda interna da nossa associação, isso porque a gente também está num processo de formalização da associação, na segunda, essa tarde de segunda vai ter também uma outra entrevista que a gente vai começar a divulgar já hoje, com os advogados sócios do escritório RV, de advocacia em Brasília, que são especializados na área de direito empresarial e eles vão tirar aqui dúvidas, responder nossos questionamentos sobre o que é efetivamente o capital intelectual, a propriedade intelectual dentro de uma empresa, como usar isso como capital para você começar um negócio, e também como a gente pode formalizar o nosso sistema de trabalho aqui e efetivamente conseguir oferecer algum tipo de recurso para ajudar a economia brasileira nesse momento de crise. Então, eu agora vou começar um compartilhamento de tela. E agora a gente vai ver essa apresentação sobre esse sistema, a rodada hoje é sobre o próprio sistema jogado, e como você pode entrar nesse sistema, digamos assim, pegando as fichas desse jogo emprestado, né? Então, tudo começa a gente falando sobre o nosso contexto, né, gente? Então, a realidade do contexto brasileiro hoje, ela está bem dramática, porque a gente, nos últimos oito anos, a gente cresceu uns anos, conseguiu crescer um pouquinho uns anos, e depois sofrer um tombo severo no outro ano, que negativava tudo que a gente cresceu. De modo que, nos últimos oito anos, a gente conseguiu apenas equilibrar com o nosso ponto de partida, né? A gente voltou sempre a estaca zero desde 2012. Então, esse resultado econômico que a gente enfrenta, nós, as pessoas comuns, os pequenos empresários, os trabalhadores, sofremos isso como uma sangria da nossa economia, da nossa finança, né? A gente acaba sempre sofrendo imprevistos, tendo que cortar custos toda hora, e isso por quê? Porque quando a economia sofre esse tipo de retração, quando a gente sofre uma crise como a que a gente está vivendo, o dinheiro na praça se torna mais escasso, certo? Então, na verdade, esse tipo de situação, ele é um tanto previsível, né? E há um tempo que se prevê que o dólar, que a instituição do dólar, estava ameaçada como moeda global, e isso quando vier abaixo, né? Quando esse choque do dólar vier a acontecer, tal como aconteceu com outras moedas internacionais antes, a Libra, né? E outras, as moedas dos outros impérios que vieram antes do britânico, tipo o Império Francês, Holandês, o Império Espanhol, o Império Português, né? Quando começaram as navegações, então, já há um tempo se espera que esse momento vai chegar para o dólar, e, por exemplo, o Bitcoin foi criado por causa disso, né? Por prever que esse vácuo financeiro deixaria espaço para a invenção de outras moedas, outras alternativas, né? Mas a gente também previu que esse vácuo financeiro criaria oportunidade para outras ideias de moeda, né? Que não são, assim, moedas literalmente, né? Mas metaforicamente. E a gente está hoje apresentando um sistema que a gente vai abrir para os membros, os participantes dessa rede, onde cada um desses cards desse nosso jogo vai começar a valer como uma moeda, como fichas desse jogo, onde quando um colaborador detecta que a associação precisa de uma solução técnica de um problema, por exemplo, um problema que a gente precisa resolver agora, é implementar uma solução de pagamento pelo PagSeguro no site. Um técnico que tem essa capacidade pode vir pegar essa tarefa no nosso quadro do Trello, que a gente vai agora publicar, e uma vez que ele realiza essa tarefa, que vai ter também um valor de face, ele acumula créditos dentro do sistema, dentro do ecossistema, que ele pode usar para comprar outras formações do instituto, ou outros materiais do instituto, ou também serviços que outros consultores da rede estejam oferecendo dentro da rede. Talvez uma consultoria com um colaborador que domina mais uma área, tipo edição de vídeo, ou Wordpress, HTML, para que esses negócios dos associados possam evoluir. Então, nesse quadro aqui, que eu vou mostrar daqui a pouco, que chamava Relançamento à Jogada TV, basicamente esse projeto que esse quadro está rodando, tem quatro anos de incubação, desenvolvimento, porque para fazer o lançamento da Jogada, entre essas coisas, tinha aqui o livro, o projeto do livro, e o livro consumiu dois anos na reedição dele, porque eu, na verdade, já tinha tentado organizar uma associação com essa ideia toda lá em 2016, mas por diversos motivos, naquele momento, isso acabou não acontecendo. E entre esses motivos, faltava um material didático um pouco mais robusto para conseguir oferecer fundação intelectual realmente para um projeto como o que agora a gente já pode. Então, além de, junto com esse quadro público no Trello, a gente tem um quadro do Instituto, da estrutura do Instituto na ferramenta do Miro, e, integrado com, com a integração do Trello com o Telegram, a gente pode acompanhar ao vivo a evolução das tarefas desse ecossistema, conforme a gente assiste, conforme a gente assiste a esses dados circularem. Então, assim, a gente vai criar uma ideia de moeda que é semelhante com o princípio do Bitcoin, que é o princípio do Proof of Work, prova de trabalho, e essa prova do trabalho é que lastreia o valor do Bitcoin, da criptomoeda, na realização de uma tarefa real, no dispêndio real de uma energia. Então, agora eu vou detalhar um pouco aqui, mostrar um pouco esse quadro, efetivamente, que já se encontrou em operação. E esse quadro aqui, basicamente, mostra as tarefas que têm que existir para que esse próprio sistema que a gente está rodando aqui, com essa live, por exemplo, funcione. Então, aqui, onde que está o que a gente está fazendo aqui? o leilão de gamificação aqui, se eu edito alguma informação sobre eles aqui, por exemplo, lançar o sistema, lançar o sistema de créditos em fase de testes. Essa edição que eu acabo de fazer, ela é notificada para os grupos mais internos de administração do Instituto. Então, com essa com essa integração, a gente pode fazer reuniões remotas, onde a produtividade da equipe, ela pode ser muito alta, porque dentro de um quadro desse aqui do Trello, você pode ter vários editores simultâneos, você pode ter uma equipe numerosa também, e cada cada atividade acaba sendo monitorada por administradores desse quadro, que vão contabilizar essas tarefas em uma planilha e monitorar a evolução do vamos dizer assim, do do ativo, que o Instituto a jogada como instituição financeira, nesse caso, ainda no sentido informal, está financiando os estudos de uma turma de novos consultores, como essa turma aqui, que é a primeira turma de formação que a gente está fazendo, é que com 15 15 alunos, a gente tem no mercado hoje, um recebível do valor de 18.750 reais, por razão de ser um financiamento para alunos que quiseram, manifestaram interesse em participar dessa primeira turma da formação. Então, com esse ativo, a gente tem no nosso sistema, no nosso ecossistema, um lastro para organização dessas nossas atividades cada vez mais estruturadas e com, ao mesmo tempo, cooperação entre os associados, que vão poder disponibilizar apenas o tempo ocioso que eles têm, o que é muito comum para profissionais que trabalham com consultoria em momentos em que a economia passa por esse tipo de retração. Então, essa lógica aqui que a gente está instituindo, ela está lastreada em duas regulações, dois regulamentos, um deles é o estatuto da associação, que a gente já publicou aqui no site também, esse estatuto vem sendo aperfeiçoado aí já desde 2016, né, então aqui ele basicamente institui coisas como os tipos de associados, né, que são mais importantes para a gente comentar no momento, então, por exemplo, um associado que quer participar dos leilões, mas não tem interesse em se formar, né, como consultor, como playmaster, ele é um jogador, né, é o caso, por exemplo, do Ed Newton, um associado que faz o curso de formação e adquire, né, essa certificação, ele é um associado playmaster, que já participa aí de um outro círculo, né, que é o círculo dos associados que, vamos dizer assim, são provedores, né, de serviços dessa nossa rede, né, representantes da rede, representantes formalizados, comprometidos, né, da rede, e o associado diretor já passa a ser um associado que tem responsabilidades dentro da associação, e o associado pesquisador é o associado que participa do núcleo interno de pesquisa de guemiologia, né, que é o instituto, o que efetivamente existe hoje, né, de constituição jurídica, mas que é parte também do sentido desse projeto, né, porque com tudo isso a gente quer gerar possibilidade de financiamento para associados acadêmicos que desejem aprofundar essa pesquisa sobre guemiologia dentro das suas áreas, né, e aí o instituto prevê, né, pretende se tornar uma espécie de universidade da guemiologia, né, ou uma faculdade da guemiologia num futuro, num futuro qualquer, né, seja médio, curto, médio, longo prazo, né, isso pode acontecer às vezes muito rapidamente, basta, quem sabe, a gente conseguir firmar uma parceria com outras instituições que já têm essa estrutura, então, é, esse é, mas esse é o nosso roadmap, né, esse é o nosso caminho, o nosso planejamento, né, plano de visão, e aí na carta de princípios, né, que é o regimento interno, como toda associação, né, por padrão exige, a gente apresenta o que seria o white paper, né, ou seja, aquele documento que, como o bitcoin tem, é, aquele documento que estrutura o, o, a ideia do sistema, né, eu não vou ler aqui ponto a ponto porque é um, é um, é uma leitura um pouco tediosa, né, mas, é, tenho certeza que ela é muito esclarecedora sobre como efetivamente funciona uma economia, né, e, basicamente, o que é essa carta que institui, vamos dizer assim, de mais importante, ao meu ver, é, tá aqui no item 9 e item 10, é que o, ela institui que todos os espaços físicos ou virtuais associados ao sistema, então, vamos dizer assim, uma, o nosso canal no YouTube, por exemplo, assim como espaços físicos, eventualmente, quando a gente tiver algum tipo de loja, oficina, né, um hub, né, um, sei lá, um espaço hacker, uma, uma lan house da jogada, é, esses espaços, é, eles conterão, espaços virtuais ou físicos de informação, e que dentro desses espaços de informação, os dados que são colocados lá, eles têm valor, né, então, o dado que você dá para o sistema, o sistema computa e te dá créditos, né, então, a gente, naquele momento, eu estava pensando nesse nome para a moeda, o dado coin, né, o DC, ou dadinho, né, por causa da nossa marca, mas, é, isso ainda, ainda não ficou ainda muito, é, muito consolidado, né, acho que, é, decidir o nome de uma moeda, exige um pouco mais de brainstorming, talvez, mas, é, o ponto aqui que a gente já tem, já pode tornar operacional para esse momento da crise, é, todas essas contas, né, como o YouTube, o Facebook, o Instagram, o Trello, o Google Drive, o Telegram, o Slack, o Paislicer, e outras que usem a marca jogada para registro e gestão de informação, é, são plataformas onde um associado interagindo, estará participando, dando sua contribuição para a construção coletiva, do patrimônio coletivo da rede, né, então, quando você dá dados, nessas, nessas contas, nessas plataformas, você, recebe créditos, né, por quê? Porque, a informação que você dá para o sistema, um sistema bem alimentado de informações, ele gera ações, é, boas, né, ele gera boas ações, e, e o contrário também é verdadeiro, um sistema mal alimentado de informações, gera más ações, gerações equivocadas, erradas, né, que geram desperdício e tal, e todo, todo dado, né, então, se alguém cadastra lá, tipo isso, está acontecendo um bug no, site, dentro do nosso trelo, isso é um trabalho que ela fez, é uma energia, né, energia se mede na física, né, em joules ou quilowatts, quilocalorias, né, como na biologia, na química orgânica, a gente mede, então, de qualquer forma, de qualquer origem dessa energia, seja qual for, quando alguém alimenta isso no sistema, e fala, existe um bug no site, ela informa todos os participantes do sistema, e aí, uma pessoa que investiga e corrija esse bug, estará também alimentando o dado, o sistema com trabalho, com energia, com informação, né, e terá também, estará também recebendo esses créditos, então, o sistema, ele remunera, é, todo tipo de trabalho, feito para o sistema, seja ele um trabalho, é, vamos dizer, concreto, com coisas físicas, ou coisas virtuais, né, e, então, com isso, basta a gente, é, estar identificado e cadastrado nessas contas do Instituto, para que a gente crie o registro das nossas contribuições com o sistema, que vão ser, é, posteriormente, contabilizados nas planilhas de gestão desse, desse sistema, né, essa é a parte que a gente ainda está, é, elaborando como desenvolver, né, mas, ela, essas planilhas, elas, é, a gente pretende tornar mais automatizadas, elas, é, vão efetivamente computar, o, o, vamos dizer assim, a quitação da formação de cada, é, consultor, né, e, e aí a gente vai, é, dentro dessa planilha, administrar, vamos dizer assim, as contas dos associados, os créditos que eles têm, né, e que eles têm para trocar, que eles já, que eles já, as fichas que eles já pagaram do, do instituto, né, da, vamos dizer assim, aquelas fichas que você recebe quando você começa a sua formação, né, e, é, mostrando agora um pouquinho a mandala, é, que, que a gente idealizou o instituto, né, isso aqui já tem, é, quatro anos de elaborado, e aqui está um pouco o benchmarking, né, de, de, o que que a gente levou em conta para a idealização dessa ideia, da associação, né, então tudo começa aí desde o, do ambiente do Linux, né, que é um ecossistema muito interessante, também do Startup Weekend, né, que trouxe várias ferramentas, é, que a gente hoje usa, né, no empreendedorismo, o Instituto de Project Management, né, que também tem, muito a ver com, com o que a jogada é, mas daí a gente sintetizou um pouquinho de tudo isso, né, o Scrum, o Agile, é, ambientes físicos, tipo o Impact Hub, né, e, é, outras, é, instituições de software livre, e aí com isso a gente, é, sintetizou, né, numa estrutura, que é mais ou menos essa que eu já apresentei, que tem como propósito simplesmente a ativação de passivos, né, seria isso que um, que um, vamos dizer, a aceleração de, de negócios pretende fazer, né, aceleração de startups também, né, a gente quer, é, se especializar nessa ideia de aceleração para, como algo que é possível para todo tipo de negócio, né, mas a ativação, acelerar é ativar passivos, né, você quebrar a inércia daquele ativo que está parado e colocar ele de novo em circulação na economia, né, dar um propósito para um ativo, né, e, e aí, é, em torno desse propósito, a gente tem aqui o Instituto, que efetivamente, é, desenvolve aí pesquisa e análise, escrita científica, para a codificação, né, dessa, desses princípios, dessa ciência, né, de, é, que a economia nesse, nesse sentido, mas eu gosto mais do termo ludonomia, né, é, e aí, em torno desse, desse material que o Instituto constitui, né, e fornece, a gente vem aqui e vê a camada da associação em si, e, em torno dessa, é, camada, o modelo de promover rodadas de negócios, né, que, por sua vez, criam negócios em rede, startups, como, por exemplo, criou o Rio Informal, né, que, que a gente está, apresentando aqui, e, um sistema de produtos, né, para financiar essa, essa organização, né, que, alimentar essa organização, né, que, tem, é, tantos produtos virtuais, como físicos, né, então, é, tabuleios, livros, etc, e, então, assim, eu acho que agora eu já mostrei, as, as ideias da apresentação, e, aí, agora a gente pode abrir aí, para um, para um debate, ou para uma edição, é, colaborativa, aí, é, nós três, Cláudia e Adaito, é, de, de tarefas que a gente precisa, já gerenciar no, 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 no trelo, né, da associação, e, já, meio que, fazer uma experimentação, uma brincadeirazinha aí, né, de fazer essa, essa, é, atuação, em conjunto, eu acho muito legal fazer isso, porque, gera um, um festival de mensagem pipocando, e, uma sensação de que as coisas estão rolando, muito louca, então, acho que essa, essa, forma de fazer a reunião, ela, agora, precisa ser, mais, mais aplicada, assim, porque, das vezes que eu assisti, é, 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 de arrepiar, assim, enquanto que a gente consegue, rapidamente, fazer coisas andar. É, acho que é, bom, primeiro aí, grato pela apresentação, foi bem, esclarecedora. E, começar o leilão, porque é isso, cada um agora aqui, é, dá o seu lance, né, o que que contribui, o que que pode fazer, qual que é o, o caminho, e, aí, com isso, abrem-se novas tarefas, e também espaço para outras pessoas chegarem, e começarem a, a executar essas tarefas, né, às vezes a ideia de um, ela é facilmente executada por outro, então, acho que, esse é o leilão, né, vamos fazer as contribuições. E você, Adair, Tom? Opa, é, assim, obrigado, Rodrigo, pelo lançamento do sistema jogado, realmente, é, é muito bacana, é, é muito satisfatório, assim, participar e ver, o instituto, e ver o sistema jogado, assim, terminando, ele, ele, a gente é incrível, como que a gente consegue, criar o esqueleto do prédio, rapidamente, ir preenchendo ele, magnânimo, e, assim, o que a gente está experimentando agora, na prática, o que a gente vai experimentar, o que o playmaster, o jogador, ele vai experimentar, é, desfrutar, de fato, de um, do jogo, da diversão de você jogar, e se aprimorar, e você se desenvolver, e você, poder ver, métricas de crescimento, e desenvolvimento do seu negócio, e você, conseguir mensurar, isso, em, em atividade contínua, em você sentir que o seu trabalho, ele está sendo, é, colaborativo, de fato, com, muita gente, que, diversos objetivos, é, distintos, que, a gente consegue, lançar um ecossistema, de objetivos em comum, então, o que o jogador, o que o player, tem que entender, a pessoa que vai assistir esse vídeo, é que, você, se você já jogou poker, se você, já jogou algum tipo de jogo, que você precisa de ficha, você está no lugar certo, esse jogo é para você, só que esse jogo, é o jogo da vida real, então, a partir de agora, você pode parar, de perder seu tempo, ou, ou parar, de precisar, fazer jogos, competitivos, e você agora, pode, trazer a sua, o seu network, trazer aquela pessoa, que, gosta de jogos, que participa contigo, aquela pessoa, que, que você sabe, que tem potencial, aquela pessoa, que, que você, quer se divertir, junto com ela, e que você, quer estar próximo dela, agora, você pode trazer ela, para jogar com você, esse jogo, é, da vida real, o jogo, da gamificação, é, experimentar, um desenvolvimento, da sua carreira, experimentar, um método, diferente, de você encarar, os seus desafios, e, tudo isso, melhor de tudo, né, conseguindo, colocar dinheiro no bolso, conseguindo ajudar as pessoas, então, assim, é, é, é fascinante, o que o sistema jogada, está lançando, é algo único no mercado, porque, hoje, a dificuldade, que a gente tem, é, é, como o Rodrigo, colocou bem, assim, o dinheiro, não está chegando, nas pontas, então, aquela família, que sobrevive ali, com a média, de, dois salários, mínimos, abaixo, ele não está tendo, condição de investir, no conhecimento mesmo, não está tendo condição de pagar uma faculdade, um curso técnico, para se aprimorar, se está pagando, está faltando alguma coisa em casa, então, é muito importante salientar que o Instituto, ele está, de fato, observando os perfis, ele está aberto para entrevistas, ele está aberto para aplicações de bolsas, e, e, investimento mesmo, fichas, créditos, que você possa estar precisando no momento, então, assim, é muito importante que esse tipo de informação, chegue, na população, que está acontecendo, porque, infelizmente, não é o tipo de coisa que a mídia vai dizer, né, infelizmente, não é o tipo de coisa que, vai passar na TV, então, assim, é muito importante salientar isso, que o que a gente está fazendo é coisa séria, no momento que está havendo essa gravação, tem um vírus lá fora, que, e já colocou, é, dezenas de milhares de pessoas, é, em falecimento, né, então, assim, o impacto econômico disso tudo, e pós, isso tudo é, é muito sério, então, é muito importante, esse tipo de atitude, partindo das instituições, e, assim, Rodrigo, para iniciar um jogo, eu acho que a primeira forma da gente iniciar o jogo, é a gente conseguindo, mensurar o jogo, é, vamos colocar assim, colocar um, um capital humano, é, para, para lançar, lançar atividades relacionadas a esse jogo, como que ele vai funcionar, a estrutura do trelo, a estrutura, do Excel, mensuração de gráfico, dashboard, KPI, como que vai ser, tudo isso idealizado, porque o Rodrigo é o nosso professor Xavier, né, é o cara que idealiza tudo, e vem com as soluções, assim, de maneira que eu fico fascinado, então, assim, eu acho que o primeiro passo, a gente, um bom primeiro passo, claro, é a gente disseminar isso, e já dizer que pessoas podem contribuir com essa plataforma, para que ela funcione, para que ela se coloque a, a, a exposição, ajudar para, na exposição dessa plataforma, e na organização dos nossos processos, da, de gerenciar, a acreditação, o, o, o nosso back office, então, eu acho que é um bom primeiro passo, para a gente começar, a, a disseminar fichas, a postar fichas, só é isso. É, com certeza. Isso aí, já está movimentando, então. E, e esse, e esse sistema, né, e essa, essa, vamos dizer assim, filosofia, né, que, que, esse sistema implementa, ela é replicável, né, eu, como, como tudo que a gente tenta manter aqui, produzir, manter dentro do, do Instituto, tem essa influência, né, tem, vamos dizer assim, a utilização de ferramentas livres, né, eu uso Linux há mais de 10 anos, eu, é, uso vários, é, sempre que posso, eu uso ferramentas livres, e, é, então, eu, acho que, a gente tem que, tentar ao máximo, manter o que a gente produz nessa linha, e, a, essa documentação que a gente já desenvolveu, né, e toda essa estrutura, essa arquitetura que a gente já desenvolveu, ela pode também ser aplicada para inúmeros outros tipos de associação, né, então, isso é, essencialmente, um, um serviço, um bem público que a gente está disponibilizando, né, não sei se dá para chamar isso bem de tecnologia, porque eu acho que é mais assim, uma gambiarra, é um kit, de, é um kit gerencial, que a gente pode, é, juntar umas peças, umas partes, e transformar numa, numa coisa, capaz de organizar, é, uma organização complexa, como são as, as associações, por aí, né, e, é, é, essa, esse kit, né, que permite a gente criar esse sistema de créditos, é, dentro de um coletivo como esse, ele pode ser o que está faltando, para muitas, muitas vizinhanças, comunidades, condomínios, né, coletivos em geral, conseguirem se auto-organizar, e distribuir suas tarefas, né, é, vamos dizer assim, em delegar, é, é, dividir poderes e deveres, e, vamos dizer, é, hierarquia, créditos, enfim, é algo que é um, é um, é um pouco mais do que, do que parece, né, porque, efetivamente, com isso você consegue, é, criar, é, um mecanismo de recompensa, por ações que, que beneficiam, o coletivo, né, o sistema, e, e, esse sistema, esse mecanismo de recompensa, ele é, é, uma gamificação, né, mas ele é efetivamente o que faz um, um sistema, uma organização funcionar, né, um, um, é, um organismo funcionar, né, ele precisa desse feedback, que retroalimenta, né, a, o movimento dele, dele, e, então, assim, sem, um, um kit de ferramentas como esse, é muito complicado, é muito difícil você conseguir, instituir um sistema de pontuação, dentro de qualquer coletivo, né, dentro de uma associação, mas, com isso aqui, passa a ser, é, bem mais, bem mais alcançável, bem mais simples, não, não digo que é, é, totalmente simples, porque existe ainda um, um, um processo de educação, que a gente precisa dividir com quem vai, é, entrar no jogo, mas, é, assim, é tudo muito metafórico, inspirado em coisas, experiências, né, coisas que o, o jogo, a infância, todo mundo já teve, né, então, é, aí, é uma linguagem que, vamos dizer, todos sabem falar, de alguma forma, né, o jogo, e, então, isso pode ser, agora, né, com, com, o, o investimento que a gente está fazendo, né, e que inclui, né, honorários de escritórios, de advocacia, e tudo isso, para garantir que isso tudo tem, é, tem, tem sentido, tem sustentabilidade jurídica, formalidade, etc., a gente está também, disponibilizando essa inteligência, né, esse, vamos dizer assim, esse kernel, esse sistema operacional, para que outras, outros coletivos possam se beneficiar sem custos, né, então, é, isso talvez seja a diferença entre vida ou morte, para muitos coletivos, que, que, ou organizações, ou associações, ou empresas, né, eu entendo que cada associação pode ser isso, um ecossistema de empresas, né, e, nesse momento, as associações são, acho que a principal interface que esses players têm para, para interagir. Então, é, mudando um pouquinho de assunto, é, com base nisso que você falou, é, da Hilton, eu, eu coloquei algumas, é, algumas alterações aqui, o Trello, ele é muito legal, porque ele permite a gente, ver todas as, é, alterações que alguém fez, e, então, aí ele, gera essa lista de notificações, então, aqui, por exemplo, o Klaus criou o caminho do jogador, né, e me adicionou, para pensar, talvez, a jornada, a jornada do usuário, algo assim, né, sessão, contrate um playmaster, é, onde eu tinha solicitado a Dailton, para, para, para ajudar a gente a montar uma biografia, um padrão de biografia legal, né, de currículo bem legal para os playmasters. Aqui, categoria, competência informal, sessão para facilitar a vida do cliente com professorias personalizadas, é, então, é uma, uma outra ideia de, de como a gente mostrar habilidades do playmaster, não sei, acho que o Klaus pode explicar um pouco melhor, mas, enfim, estou explicando. Esse, no caso, ele é da Rio Informal, não é? Ah, tá, ah, ah, sim, é verdade, é de outro quadro. Aquele. É, bom. Ele está mostrando. Entendi, então, então, eu estava mostrando aqui como que a ferramenta funciona, né, ela gera esse relatório aqui, que todos podem acompanhar, né, de várias reatividades, então, aqui aparece o que eu fiz, o que o Klaus fez, então, a Daylton não, não fez edições por enquanto, mas, é, a ferramenta, nada, pode, nada, fica de fora desse banco de dados aqui, e, mesmo que eu exclua alguma coisa e tal, fica lá, registrado que alguém excluiu, e o que que ela excluiu, fica tudo arquivado, então, assim, vamos dizer, esse sistema é incorruptível, ninguém pode pegar lá, e eu poderia chegar lá no trabalho que o Daylton fez, e apagar o nome dele e botar o meu, né, porque aí ia dizer, lá no final, Rodrigo apagou, é, Junior, a Daylton, de tal coisa, e escreveu Rodrigo Arantes no lugar, e aí vai ficar, né, porra, então, é, e isso, e a publicidade, aí pega, é, sistema antifraude, sistema antifraude, então, é, com isso, a gente vê, pô, uma equipe, uma equipe remota, tá trabalhando aqui junto, todo mundo, e a gente vê o fluxo, né, de tarefas, de ações que elas estão realizando, todo mundo alimenta o quadro com dados, e esses dados vão sendo processados, né, então, eu coloquei aqui que a gente precisa analisar, é, a documentação já existente com, com o escritório no, na segunda-feira, é, que a gente precisa, o Klaus colocou, publicar o andamento do leilão, impactos, mensurar o jogo, é, legal, isso é uma ideia, talvez merecia um artigo aí no, no blog, vou pensar sobre isso, é, é, o, a próxima reunião com a, com o escritório aqui, que eu coloquei como uma das tarefas, é, forma, dentro da formalização do instituto, que o Klaus tinha criado, né, então, essa aqui foram as alterações que foram acontecendo, enquanto a gente estava aqui, é, fazendo essa apresentação, nos últimos 30 minutos, desde esse, desse card que eu criei, lançar o sistema de créditos em fase de testes, então, então, tá aqui, o substituto que a gente precisa do dinheiro, é o card, é o, é o, é o instituto, é a, é a institucionalidade desse card virtual, que, que agora ele tem vida, ele tem vida, né, ele, nenhum card se, se move sem que, é, isso seja contabilizado na nuvem, né, e é contabilizado pelo bot do Trello, que passa a informação para o Telegram, que passa a informação para a gente, que passa essa informação para uma planilha do Excel, né, que passa novamente a informação para, para, para a nuvem, né, para o resto do coletivo, que, por sua vez, vai usar essa informação para tomar outras, novas decisões de, 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 de consumo, de compra, de venda, né, e, e aí com isso, a gente vai fazendo com que a energia circule dentro do nosso sistema e pare de escapar, né, e aí a gente vai criando um, um ecossistema paralelo, um, um novo, um, né, uma economia paralela, própria, nossa, onde a gente consegue deixar a escassez e a, enfim, a falta de liquidez do lado de fora, porque aqui a gente pode criar cards, assim, a hora que a gente quiser, né, então isso é, é uma, é uma, é uma solução, uma potencialidade que vale muito no momento como esse. Bom, então, é, se vocês têm mais algum comentário, galera, para a gente, sobre o sistema, os próximos passos de desenvolvimento, ah, uma coisa que, que já está, meio que agendado para acontecer, é, a gente vai, a gente vai, começar a pesquisar como automatizar esse sistema, principalmente a partir da contabilidade, né, da planilha, mantendo ainda, essa informação bem pública, bem, bem disponível para todos, e, é, e, e quem vai estar fazendo isso para a gente é a Jennifer, então, é só acompanhar ali os canais do nosso Telegram, que, se você quiser saber a evolução disso, vai, vai ficar aparecendo lá. Algum comentário, galera? É, assim, opa, né, pode falar, Klaus, pode falar. Pode falar, pode falar. Fica à vontade. Eu ia dar só o aviso, né, do, do, do leilão, outro dia, né, mais um dia da semana, para a gente também poder dar continuidade e andamento agora nessas tarefas que já começaram a surgir, né, então, assim, ali eu também, enquanto a Dalton falava, eu lancei um card, né, com o nome dele, porque foi uma ideia que ele trouxe que, é, ela vai ser desenvolvida, então, agora também, no meio da semana, a gente vai trazendo como que essas informações, elas estão sendo atualizadas. Vai falar agora alguma coisa, Dalton? Brilhante. Não, sensacional. E é sempre bom salientar que você também pode utilizar essa plataforma como se fosse um presente que você pode dar a alguém, não sei se vocês já passaram ali em uma livraria ou em alguma loja que tem aqueles cartões ali de site de aplicativo que você pode presentear, que você pode presentear alguém com um card da Netflix, um card da Uber, um card da... Então, assim, aqui nesse sistema também vai ter essa plataforma de você comprar esses cards ou investir seus créditos em algo que futuramente possa aparecer, algum projeto, algum projeto, algum curso, algum curso, você já pode estar deixando isso garantido para ti, quem sabe, você quer investir em alguém, você quer lançar alguém, você quer entregar, né, um investimento para alguma pessoa, ou você pode utilizar dessa forma também. Então, essa ferramenta, ela dá a possibilidade de você, né, indivíduo, você pode... Se você está passando por uma dificuldade e você está precisando, está querendo estudar, você é faca nos dentes, quer se desenvolver, é para você. Mas se você também conhece alguém que está precisando se desenvolver e está faltando ferramentas, está faltando o barquinho para levar ele para o outro lado do rio, Então, essa pode ser a ferramenta também, então, assim, conversa com essas pessoas que estão aqui nessa live ou algum Playmaster certificado, ele vai te informar como que você pode fazer isso da melhor forma e está agregando aí valor na comunidade onde você vive. Oi, oi, Rodrigo. Foi mal, eu estava com o microfone desligado. É isso aí, então, eu vou só registrar isso que o Klaus falou, né, criar um horário para o leilão, o leilão da associação, né, seria um horário aí para a gente ficar online e trabalhar nesse quadro, né, para fazer, digamos assim, o leilão da associação, né, Acho que poderia, sim, ter um horário na semana para a gente fazer esse jogo todos juntos, as decisões saem mais rápido e tal, então, acho que com isso a gente conseguiu hoje... Hein, Rodrigo? Opa. Outra coisa que a gente já se atente desde agora, toda vez que a gente criar um card, a gente precisa mensurar quanto de crédito que ele vale, né, ou quanto que ele... qual é o valor dele dentro do sistema, porque o cara que vai pegar aquele desafio, é importante ele saber, né, poxa, eu vou pegar um desafio grande aqui porque eu estou precisando matar mais créditos, ou então eu vou pegar um desafio pequeno porque eu vou ir mastigando de pouquinho. Então, é muito bacana para a gente que for criar novas atividades agora, a gente já começar um sistema de comunicação e mensuração de quanto que aquela atividade é precificada, né? É, com certeza isso é importante, a gente não aplicou essa parte ainda hoje, eu acho que porque a precificação realmente é uma coisa um pouco delicada, né, um tanto, um trâmite, assim, desse processo e o que eu estou pensando, assim, para a gente realizar, né, essa precificação desse tipo de atividade. A gente constituir uma espécie de um conselho financeiro, um conselho que precisaria de três pessoas ou mais, que a gente usaria para discutir, né, para ter uma discussão multilateral sobre o valor de cada, de cada, vamos dizer, tarefa que a gente publica, porque cada tarefa é uma espécie de um edital, né, então, como se fosse uma licitação interna que a gente faz, e então a gente tem que botar um valor para aquelas tarefas que seja compatível com essa proposta e também com o mercado e com o tempo e energia que a pessoa dedica naquilo, né, então, eu estava pensando nisso, mas acho que a gente vai ter que deixar esse tema aí como o tema da próxima reunião já, né, para essa... Com certeza. Para desenvolver essa plataforma. Seria legal se a gente tivesse a Jennifer com a gente e talvez seria legal também que isso fosse no meio da semana, né, então, acho que a gente precisa conversar com a galera quando seria um bom horário, né, para a gente criar essa jogada, né, essa rodada pública, né, a rodada do ecossistema para andar com isso aí. E eu gosto muito do horário de segunda noite para esse tipo de desenvolvimento, sabe, de... Porque numa reunião como essa, de segunda noite, a gente pode já organizar tudo o que tem que acontecer para a semana, então, isso é bem... Poderia ser um horário bom. Mas vamos ver o que a comunidade prefere, né, e aí a gente institucionaliza essa sugestão do Klaus e aí a gente vai ter mais espaços, né, mais oportunidade de apresentar essa solução, né, que hoje a gente pegou emprestado o espaço do Rio Informal. Então, é isso, né, gente? Mais algum comentário aí? Não, não, é isso mesmo. Contemplado. É isso mesmo. Então, vamos encerrar a gravação. Muito obrigado quem ficou até aqui acompanhando a formação desse... dessa entidade que a gente está fazendo e continue acompanhando aí, deixe seus comentários para a gente registrar nesse sistema, vamos fazer esse sistema funcionar e siga as nossas contas para acompanhar as novidades. Um abraço, pessoal. Encerrando... 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri